Olá amigo internauta, boa tarde a todos, recebemos a imagens de São Francisco de Glória, uma forte chuva caiu na cidade e deixou várias ruas alagadas, dá pra você ver nas imagens a rua próximo a Cremilson Móveis. Nessa imagem também dá pra você ver que a água chegou a invadir residências, daqui a pouquinho mais informações. Obrigado.